Olá, você já disse alguma coisa boa para você hoje? Você já teve algum pensamento luminoso, aqueles pensamentos que lhe enchem de energia, de emoção? Pois é, nós precisamos orar e vigiar 24 horas, não é mesmo? Tem que ter muito cuidado com pensamentos e sentimentos negativos para que você não se intoxique, tá? E eu tenho aqui uma ótima notícia para lhe dar e um último convite a fazer. Estou muito feliz, juntamente com a Vialine Carvalho, minha esposa, porque amanhã nós estamos iniciando mais um curso que vai formar terapeutas em placas radiônicas, né? E ainda vamos poder potencializar com o bastão Atlante e também com a utilização de uma técnica que poucos conhecem, que é o Conindu, né? Então assim, vai ser um curso extraordinário, uma oportunidade incrível de você potencializar a sua vida, ter uma certificação de terapeuta e nós tínhamos fechado as inscrições, mas como eu falei, alguns boletos não foram compensados e ainda tem alguns poucos que não foram compensados, por isso nós estamos dando uma última chance para você. Entre, clique no link aqui do grupo Nova Chance para que você possa fazer parte ainda e se inscrever, né? Se você precisar de uma condição especial, fala lá no grupo, tá? Além disso, nós estamos reativando o bônus do pêndulo, né? Você pode escolher o pêndulo da reprogramação quântica, sei lá, nível 1 ou nível 2 e também pode escolher o coração, aura do amor, como um bônus extra além do curso de anestesia e a participação em uma igreja quântica de cura. Vem conosco! Vamos que vamos! Vem conosco!